Histórias da Nana Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma história pra você. Hoje eu trouxe uma história de uma família muito peralta, chamada Pingos. Vocês já conhecem alguma história do Pingo? Quem escreveu essa história e muitas outras com esses mesmos personagens foi a Mary e o Eliado França. Então, presta atenção em alguns personagens que irão aparecer aí nessa história. Nós temos o Pingo de Fogo, o Pingo de Ouro, o Pingo de Sol, o Pingo de Mar, o Pingo de Céu, o Pingo de Lua e o Pingo de Flor. Vamos acompanhar comigo essa história? Vamos lá! Vamos chamar a nossa história? Atenção, concentração vai começar era uma vez. Nessa história de hoje, os Pingos vão nos apresentar o alfabeto. Esse livro é da Mary França e Eliado França pela editora Ática. Avião, alegria, a, 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 tchim! Pingo de Lua quer dormir e não pode. Ele chora. Voá, 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 voá! Ele caiu na moita de bambu e machucou o bumbum. Beatriz, foi barata, barco. Voá, voá, voá! Veja um Pingo de Mar, ele procura aqui, procura ali, procura, procura até achar. E achou um caracol. O caracol tem casa? Nas costas para morar. Carlos, casaco, chuva, carro, cri, cri, cri. Pingo de Lua nem se mexe. Ele quer dormir. Dorme de dia, dorme de noite. Dorme deitado ou até sentado. Davi, doutor, dado, doce. Dum, 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 dum. Pingo de Céu pensa. Quantas estrelas há no céu? Quantas estrelas há no mar? Isto ele não pode contar. Mas, para todas, todas as estrelas ele vai cantar. Eduardo, elefante, escada, estrela. Ei! Pingo de Sol. Ri, ri, ri. Faça frio, faça sol. Ele ri, ri, ri. E está sempre com a cara de feliz. Fábio, fada, foguete, formiga. Fifi, ri. Podem chamar, se precisar. Pingo de Ouro para ser o goleiro. Ele vai adorar. Ele gosta de se agitar. Gabriela, gato, garrafão, gaiola. Gol! Pingo de Fogo fala. Hora de acordar. Hora de estudar. Hora de comer. Hora de trabalhar. Só quero saber se é hora para namorar. Henrique, hélice, herói. Hora? Ha, 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 ha. Pingo de Ouro brinca de índio. Ele dança. Ele grita. Ele canta. I, u, 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 u. I, u, ho, ho, ho. I, u, 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 u. Ah! Ele usa a imaginação e faz uma boa imitação. Inácio, ima, índio, ilha. I, u, u, u. I, u, u, u. Pingo de Mar anuncia no jornal. Preciso de um jardineiro para plantar jasmins no meu quintal. Joana, janela, jarra, jacaré. Gente! Se é noite de lua, lua cheia ou lua nova, Pingo de Céu começa a cantar. Lá, 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 lá. E canta, canta sem parar, para quem quiser escutar. Lídia, lata, luva, laranja. Lá, 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 lá. Pingo de Flor quer manteiga no pão, maçã, melancia, mamão. Cuidado, Pingo de Flor, assim você pode ter uma grande indigestão. Marcelo, mala, mamadeira, macaco. Uh! Pingo de Ouro vê a nuvem passar. Aquela nuvem pequenina ainda vai engordar. E numa nuvem bem gordona é que vou morar. Sabe por quê? Porque a nuvem vai a todo lugar. Nade, aminho, nadar, neném, nhaque. Pingo de Mar, olha o ovo. Parece de ovo de pata. Ou será que não é? Ele quer descobrir se é ovo de pata ou de ovo de jacaré. Otávio, osso, óculos, orelha. Ua! Pingo de Flor diz. É meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Mas logo, logo, pipocas pipocam na panela. Patrícia, pato, pipa, pipoca, pã. Pingo de Ouro, fogo, quer um queijo? Não, quero um beijo. Quero querer, querer, querer sempre. Amar você. Queiroz, quadro, queijo, quiabo. Quem é que ri e sorri aqui e ali? Ele tem um sorriso que nunca vai embora. E ri a toda hora. É Pingo de Sol que ri e sorri pra você e pra mim. Rui, rede, rastro, relógio. Ha, 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 ha. Pingo de Lua tem um vizinho que não para de cantar. Ele pede silêncio, pois... Ai, que sono! Mas ele não convence. O sabia se calar. Simone, sapo, salada, sapato, splash! Lá vai o trem. Depois o trem vem. É Pingo de Ouro. Quer ficar neste vai e vem. Tadeu, tartaruga, tatu, telefone. Tom! Ufa! Pingo de Lua está cansado. Ele correu, correu, correu. Pois levou um susto com o urso. Mas o que ele não sabe é que o urso também ficou assustado. Ulisses, ufa, urubu, urso. Ufa! Pingo de Mar olha o vento e ele fala. O vento venta sem parar. E o vento aqui é vento lá. O vento dança é no ar. Vânia, vaca, vassoura, vaso. Vrum! Pingo de Céu toca viola e violão. Mas não é só isso, não. Ele também toca trombone, saxofone e até xilofone. Xavier, xadrez, xícara, xerife. Xô, xô. Pingo de Sol olha a zebra. Não é preciso ser xereta para descobrir que a zebra tem listas brancas e pretas. Zélia, zebra. Pelim, pim, pim. E essa história chegou ao fim. Gostaram? Essa nossa história de hoje é Alfabeto dos Pingos, do Mary França e Eliardo França, pela editora Ática. Gostou da dica? Leia o livro! Tchau! Até a nossa próxima leitura! Nana! Nana! Dona a sua banana! Dona a sua banana! Adorei! Tchau, tchau.